Olá, pessoal! Olá, seres humanos! Vamos começar agora a seguir mais uma conversa se eles viajaram ou é claramente mais um outro cenário, então estava ali quando em vez de ir, hoje não teria um convidado e também falaram um bocadinho sem início, sem trajetória e também comenta algumas coisas sobre o mundo musical, quem não sabe saber no Cabo Verde, num país tão pequeno, tem nicho salavango, então creio que vai render alguma coisa por aqui, então já vou saber depois se nunca acompanha as conversas por causa de um motivo ou outro, por sempre acompanha depois no nosso canal de youtube record, nossa será na íntegra posturalmente a TV, ok? Bom, Eli, tudo em ordem? Tranquilo, bom! Praia fixa ou interior? Praia fixa. Residência? Para o palmarês, né? Não para o palmarês não, né? Então, eu queria dizer isso aí. Tranquilo, graças a Deus. Café tomar? Sim? A mim não, é claro que eu amo. Eu tenho dois momentos de lia, que não tem nada, 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 abordado. Ora, quem não tem o café, porque é que? Na final do dia, não sei dizer. Você acha que é um bolechinho? Tem um bolechinho, tem um bolechinho. Sim, é uma ideia. Não tem. Não tem um bolechinho. Não tem um bolechinho. Você acha que é só um biscoito? Eu acho que é de restante. Tem ainda! Acho que não tem nada quando tem nada na calaverta. Qual a gente quer descrever. Tem uma boa chica. Tem algum coisa que gosta de descrever. Não tem nada na calaverta. Tem um bolechinho na calaverta. Então para já a boxe lá na casa, que se atua hoje as entrevistas, deixa no comentário lá se tem aquele bolacha de 10 ton ou não, ok? Existe algo de 10 ton, na verdade. A minha pergunta é, existe algo na cor verde, que é um que surda, que é um da taruga? Me intervira, seriamente. E se pode, se dá desconfiança. Então vai lá a pesquisa. Exato. Mas pronto. Tirando isso, onde tem sido as últimas duas semanas? Qual foi o foco principal esse? O foco principal estamos ali após o lançamento. Há oito dias atrás, ali entrou uma música, um videoclip featuring Will de Loco, um que, por nome Rip, nunca é dedicado diretamente a uma pessoa que morre, é dedicado a uma pessoa esquecer de casa e que volta mais. Ou na vida de influência, ou piscatória, não sei. Tudo o que é que sei, que volta mais. Não diria que a música é. Você parla de uma vida no Jorva, a busca por uma ligaria e depois voltive a influenciar. Por acaso, em termos de lançamento de que as outras anteriores, que ali se tem um bom engajamento, se é contente com isso. Você se circula tranquilo, pessoas lá na casa, se aceitam tranquilo. Então, aquilo é que é importante. Se calhar pela questão da identificação ou da solidariedade? Acredito-me, estou com as pessoas, mas é um tema que nunca me fazia, mas não me sinto a fazer mesmo, não me entrega tudo nele. Então, isso mesmo é emocionante. Até porque os músicos da Vesta ligam mais a questão de relacionamento, love, por aí. Então, isso aí é um bocado, né? Estou surpreso com o passeio que te diferencia isso. Isso foi algo a pensar, estrategicamente ou foi simplesmente isso? Então, quando começaram a fazer uma música, eu ainda tinha ideia de plataformas, que ele ainda usa, que é de estroquilho. Então, passamos para a cabeça, eu falei, ah, não tem que fazer um som que tem que ser utilizado para o pastor. Então, aquela música, além que... é como uma música, tipo, onde a gente põe na carta, fica todo bilho e apa, não sei nem. É uma música mais para o pastor. Tipo, ocupar de tal pessoa, vou poder utilizá-la para... Um momento mais exato, né? Exato. Ok, mas agora agora você não voltou um bocadinho mais atrás, vou analisar o percurso. Gostei que o comentário venha a fazer mediante esse trabalho. É ganhar fácil. Foi começar ganhar fácil. Por quê? 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 Ah, tem que ser... Tem que ser, tem que ser. Tem que ser. Não, tem que ser. Isto é, é uma imaginação que algo que passa como um massa, passa com o italiano? Que você, mas com certeza me passa com um italiano. E acaba para identificar o ser a realidade de uma pessoa ou outra, né? Exato. Que abordagens de pessoas e comentários sobre música? Precisamente na que parte de letra que nos é mais interessada? Sempre, sempre foi positivo. Ainda penso a Tiago. Ainda penso a Tiago, escrita no tempo pesado. O Fábio Caro também é que, geralmente, botaram as letras e botaram a inspiração. Você aqui botou a Passa. Mas teve algumas influências e outros artistas antes do começo? Quem botou o Biba e Tiago? Ah, eu andei. Tive uma inspiração quando vim comércio. Tive mais para o Jorge. Mais para o Jorge. E Diego. Diego de Fatou. Tive uma inspiração para mim. Tive muito criativo. Uma coisa que me impressiona com o Jorge. Ele, para a máscara, eu nunca vou atachar coisas igual. Se a gente diversifica. em termos de melodia, letra. Será um upgrade. Apesar de que tem Teodor agora. Mas pronto. Dói demais. Dói demais. Então... O que é lá? O que é que é lá? O que é isso em relação a tecnologias e qualidade de música? Então, o pessoal, por exemplo, falou assim, antigamente, dificuldade de baixo tudo, paga hora de gravação. Mas, supostamente, uma música tinha mais qualidade. A tecnologia populariza, mas a questão de qualidade acaba evoluindo mediante a evolução da tecnologia. O que é que é bom para o Tati? O Tati é um pouco avançado. Como é que eu não imagino? Para uma coisa, ele colocou uma música americana. Eu falei, ah, eu tenho aquela qualidade. Mas, porque eu estou conseguindo ligar o verde? Mas, não tem uma boa qualidade. Então, lembro a canto que eu ainda estava com o meu microfone. Era aquele microfone que você escuta. Eu vou te ringar só que ele parasse de microfone para que a Cuba não pô. Aquele microfone que usava é normal. Aquele microfone que usava, Mas, o que eu falava é... é mozada, é plug-ins. Você sabe? É aquele que você escuta. Mas, se você acredita, tipo, Lil Mário, Rosinho, acredita que aquele microfone tem aquele microfone que usava, você consegue ter uma boa qualidade. Para mim, aquele microfone, além de 10 conches, você sabe? E... esse é um plug-in que sai na mão. Coisas de qualidade, você sabe? É verdade. É verdade. É verdade. Eu sempre tive qualidade. Nunca tive condições de fazer aquela qualidade. Mas qualidade sempre tive. Sempre tive. Mesmo aí atualmente, né? Sempre tive. Mas, tipo assim... Estou muito a canto a comentar que às vezes, só para gravar música, ou só para o computador, e o microfone... Com o computador, mas... Com o computador, tem mais de meia hora para abrir. Mais de meia hora para abrir, dentro da casa, está gravando. Não estou claro? Às vezes, nem a mãe acreditava no que está fazendo. Como? A mãe está gravando dentro da casa. Mas, eu acho que é agulhíssimo. Não estou ligando. Mas tudo é um processo. Acredita que isso é? Tudo é um processo. É um processo. Certamente, é o que você começa a fazer, porque você está fazendo bem feito. E nunca... Tipo, a mãe ou a pai, você está criando para si, aquele caminho lá, para criar uma postura, para ser um motor, para ser um equilíbrio. Mas é com uma boa intenção, não é? Com uma boa intenção. Não para a maior parte, essa empresa, o que você está fazendo. Mas sim para a maior parte, tem outro objetivo, com um bom caminho. Aquele mais entreato seguro, aquele salário certo... Mas nem sempre. Aquela coisa ali, não é sempre bem assim. Mas só que você, e o coração de mãe... Eu tenho ter a pia, ela tem um salário, ela faz paz. Esse é o trabalho que eu só faço. O motivo da faculdade é não fazer promoção de música. Agora, o que eu tenho que crescer é esse outro produto. é que a produção musical, é a produção de videoclipes. Ah, ok. É horrível. É uma coisa que você não faz. Seja valentário. Mas o que você vai fazer é de alguém, ou é de outra? É que ela ganha trabalho, faz de alguém. Entendo, né? Tem alguns exemplares que pode dar mais ou menos? Digo dizer, do meu, ou... Que produzem pessoas? Não tem o Trakinos, não tem o Luca, eu não vou, não tem alguns de PSC, com o Boy Game, Loretta, não tem o Marta, é vários, eu sei. Ele está ali... Ele está ali... Ele está ali... para mostrar uma oportunidade, não tem o que você faz. Não tem o que você faz. Não tem o que você faz. Mas só que tem uma coisa que sempre vai fugir dele. Eu acho que ele pode parecer uma boa pessoa. Você sabe? Mas amanhã pode ter qualquer problema, uma coisa mais normal que tem. imagina o bem, não tem o que ele vai morrer aqui. Ah, você está ali para morrer de mim. Então, ele tem uma frase que sempre vai fugir dele. Por isso que hoje em dia, ainda fazemos esse trabalho. Seu camisou, é o meu filho. Ele é louco. Como ele é, nós dois que está criando os céus. É, só para contar uma coisa. O que não está fazendo só, o meu filho, a hora que você parte. O que você está fazendo, 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 você está fazendo, o que você está fazendo. É bom produto. Eu sei, que torna sua força. Os céus, todos por nós. E quando tiver necessidade, o que você tem o sururoso, ao mesmo tempo? Naquele que lançou, eu tive que chamar de Alfa Boy, para nós também, para se facilitar. Para fazer com nós... Não, foi Zé Lito, Zé Lito de Anonymous. Ok. Alfa Boy é outra coisa que nós fazemos. Foi Zé Lito, então, eu tenho que apanhar aquela imagem dos nós dois. Depois, eu tenho que ser encontrado com ele, eu não aprendo o centro, não tenho que ser trabalho. Uma quantidade importante é a questão de vídeos e a hora que eu trouxe a música. Também a gente fala, tipo, se lança só áudio, mete muito menos possibilidade de tirar na pessoa. Áudio, eu esqueço. O mesmo era mais áudio agora? O mesmo é mais áudio para mim em termos de condições de vítora. A gente queria fazer uma coisa com mais qualidade. E era pouco. Ainda lembro, naquele tempo, era só... Não estou viva, só claquete. Claquete, pelo homem. Não sei. Isto é naquele ano, ainda mais recente? Sim, ainda mais recente. Outros não estão construindo, mas normalmente em Cadillí. Então, em Dura aqui, vem a dizer. Então, já acho que aquele processo já está funcionando. Mas... Tem mais maltas também? Tem mais maltas. Tem mais maltas que se levantam mesmo a fudir. Equipamento, se está a ser, cada vez com mais qualidade. Então, com Sebastião é foco. Que estilo de música aqui seria boa zona de conforto? Há últimos tempos, se está a fazer só rambi, mãe. Já entraram aqui lá. Minhas rapazes estão saindo comigo e falam, Eu vou gostar do estilo afro. Até porque não se está preparando um epê de afro, que eu não crepassei logo no dezembro ali, para mim. Se tem noite branca, já não cresta lá mesmo o fudido. Então... Além de Gamboa... Que... Para você nem gostar de saber que Gamboa é uma massa. Quer dizer? Mas além de Gamboa, Noite Branca é um bico de palco, que todo mundo está criando pizza para estar lá. Quer dizer? É um evento livre, quer dizer? Então... Pessoas estão criando para estar lá, para dividir para a rua, para ver quem goste, e tal, não sei nem. Para conseguir ganhar é público? E qualquer artista que está criando está lá, ou com cheiro, ou com cheiro. Mas eu vou colocar pizza para o palco de Noite Branca. Se eu fazer coisas quantíssimas, mesmo bonito, mesmo espetacular, eu vou colocar um público lá. Ok. Agora vou além de Noite Branca, tem algum palco que eu gostaria de participar, não é? Ainda gostaria de tudo. Tudo que eu gostaria. Para morrer, independentemente de grande ou pequeno, tudo bem-vindo. O importante é que você trabalha com amor. Isso é porque é uma diferença. Tem que os festivais... Mas... Não tem nem a terra, que eu ainda gostaria de estar lá. São sempre. Veio das gatas. Oh... Eu gostaria de estar lá. Até porque eu tento fazer uma música na Samba de Oro, para que essa conseguiu, mas... Eu vou começar... Eu vou começar... Eu vou começar... Eu vou começar a treinar aí, e convivir com os outros. Mas... Eu vou começar com os outros. Esse também é complicado. Sim, tem uma diferença de palcos que eu, por exemplo, que é mais festivais, e tem aquele outro que eu nunca chamo ele mais intimista. Não é aquele que você sente mais sábio, ou confortável. Mais festivais? Por quê? Mas festivais, para mim, a gente tinha mais trabalho tipo, foi isso. Na hora que eu pudei na cabeça, mas eu trabalho com qualidade, mas eu trabalho, foi isso. É uma hora que se bateu uma música final, me dê a tomar tudo o formato. Me dê a tomar no formato show, me dê a tomar no formato show, me dê a tomar no formato mp3 normal, no wave, que é por plataformas. Sim, me dê a tomar de puro estilo. Então imagina... Pior é que pôr-se um show playback, eu entendo só playback, ou que pôr-se um show banda, eu entendo ele só para banda. Aí é que estava, e a próxima pergunta era sobre, ok, festival tanto faz, se for playback, ou com banda? Tanto faz, mamãe. E com banda, hoje não dá, mas a mim, na taché Lumpuza, mamãe, a Mógin da Flora, me acompanha, tchau artistas, ensaio, vai ao palco, então na taché Lumpuza, nada do outro mundo. Hoje não pode fazê-lo errado, não são 100%, mas de amanhã não esquece, amanhã de amanhã você também é assim nele. É que ele... Tudo é dedicação, muita dedicação para uma coisa que estou conseguindo. A coisa que, no exato momento, se tivesse, pode ser, questões financeiras, oportunidades, qual que for seria o ideal para a boa trajetória musical? Um manager. Um manager. Pois é, a calma é importante. Então conseguiu, treinando esse trabalho mais coerente com a Móide Guse. porque, hoje em dia, nunca se foca tanto na música. Não, deixa eu falar para mim, se não se foca tanto na música, para que ainda tenha outra fonte de rendimento. Se não tem outra fonte de rendimento, se não tiver outra fonte de rendimento, se estivesse deixando o trabalho aqui em Soutanel, para que ainda se foca só de artista. Nunca se foca em mim. Mas é na beca, né? Não é que não tem um brecha, não é que foi. Bom, amanhã não tem um vídeo, mas é muito importante, é muito importante, entendeu? Sim. Então, sem ter um manager, ter uma equipe por detrás, dá-lhe mandar consigo... Se girar ou girar ou girar, Mas, eu tenho dificuldades em si, não é? Nem se falar de música ou de vida. Não é vida pessoal, não é? Então, automaticamente... Tem as responsabilidades, Sim. Contas apagadas, dos filhos, mulher, mãe, tudo o que lá. Então, é uma situação de vida meio complicada, entendeu? Agora, eu quero pôr um outro lado da situação. Imagina que o Boi é responsável de um evento, e eu tinha que receber, de tabu, um cartaz. Quem é que puder incluir? Tem que dar o nome de um suplemento, ser italiano. A critério do que você quiser. Tem que ser nacional. Ah... Que sou artista? Artista nacional. Primeiro, tenho que passar o Will Gelo, com meu parceiro. Tenho que passar lá, com os traquinhos, que podem ficar de fora. Tonifica também, não ganha uma afinidade, então passa, que podem ficar de fora. O EGEM, com o PCC também. Acho que não passa, calcete ali. Não pode passa, tem um problema. Tem um tomartas. sempre de pessoas, que dão oportunidade, de prova, que tem trabalho. Não tenho muito, não tenho Jonathan. Isto é, o pessoal de FETV, em peso. Não te passa. Não te passa o que ele sente lá. Não tem mesmo. Imagina, não estou a fazer videoclipe de tal artista, se não sabe até o Rafal. De praia para o Rafal, não estou a música de meu cujo. não tem quatro álbum. Só um demo, 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 demo. Nunca tem atração, por exemplo. Nunca tinha aquele tempo. Pois, pois. Se não tinha alguém para gerar para nós aquele tempo, talvez não pudesse estar mais grande. aconselhável e direciona também, de uma forma mais estratégica. Sim. Sim. Não sei se tivesse quatro cigarras. Afinal, agora, se pudesse visualizar para o futuro, o único que eu queria saber ali, mais ou menos, a médio prazo, sei lá, uns 12 a 5 anos, mais ou menos. Não. Dentro do mundo de música. Nunca gostava de sair de praia. Não. não tinha uma ligação. Não, o único que eu creio hoje é o nome, não é o mundo de música. É o mundo inteiro. Pois, claro. É o mundo inteiro. 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 É o que quer dizer de qualquer artista. é o mundo inteiro. Aham. Maltando-vos, em concreto, para gostar de terba, de conseguir ou de fazer, de máximo, sei lá, dois anos? É só quero reconhecimento. É. Basta eu tenho reconhecimento e tudo é bom. Qual o que você acha de público de Cabo Verde em relação a valida artistas? Ah, público de Cabo Verde, igual... A mim sempre da fé. Público de Cabo Verde, desculpa uma palavra, mas gosto de palhaça. É. É. O que você acha que alguém está fazendo músicas com boas letras, com boas melodias, com boas beats, esse castaninho aí para boa. Também é um alguém, nada contra, e cada quem faz esse trabalho, mas valoriza tudo. Valoriza tudo. Tudo só tem esforço, tudo tem um sonho, tudo tem uma meta para ter. Mas, o Cabo Verde, o que é C, não tem claro, isso é da carneira. Só não é C, é C, é C, é C, é um das boas. Ou C, só tem uma tecla, só não tem uma tecla. Ok. Ele, então, eu creio que o nosso padre não sou satisfeito. Minha última pergunta clássica. Tem algo que, eu creio que ele tivesse perguntado, mas que a pergunta, e o queria falar dele? Não. Tati, mas está tranquilo. Mas está tranquilo, e dizer, objetivos... Imagina, mas faz aquela pergunta, e vou começar a responder. Não, é tranquilo. Objetivos, e quando eu creio que a música chega, eu gostei que você faça. Tati, mas está tranquilo. Está tranquilo para você? Ok. Então, é isso. Eu gosto de crescer, mas vou ter fome. Não vai ser satisfeito da minha parte. Então, a outra sensação, eu só agradeço ela. Tipo, às vezes, eu gosto de lidar, e você vai ficar ansioso de esperar. Então, o que eu acho que a gente tem, o que eu acho que a gente tem, o que eu acho que a gente tem, eu estou tentando a marca de novo, para corrigir. Se eu falo uma coisa que eu gosto de lidar, eu espero ter outra oportunidade. Já, sim, sim. Tranquilo. Está muito bem. Bom, agora a minha parte, eu vou dizer só o sucesso, e agradeço por ter aceito o nosso convite, e isso ali na nossa programação, tá bom? Obrigado. É isso. 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 É isso.